Ouvimos as vamps com o tema Leva-me a dançar. Agora aqui neste momento temos Olavo Bilac. Muito boa tarde e seja bem-vindo aqui à WGFT. Olavo Bilac vai estar amanhã já, dia 22 de abril, na grande gala dos International Portuguese Music Awards. É uma grande honra. Está ansioso? É sempre uma honra ver aqui cantar até para os portugueses. Que estes portugueses saudosos da nossa terra e para mostrar também um bocado a cultura portuguesa, não só para os portugueses, também agora para os americanos. E sempre foi de muito agrado nós, Santos e Quedores, desde o tempo de Santos e Quedores, resistência. Desde Toronto, Boston, portanto agora desta vez aqui assim. É sempre com muito agrado. Cá está. Olavo Bilac é conhecido também por ter sido vocalista dos Santos e Pecadores. É uma lembrança que as pessoas todas têm. Foi uma banda de grande sucesso. Agora tem a sua carreira a solo, para quem não sabe. Olavo Bilac agora tem carreira a solo. Quer falar um pouco deste seu disco, desta sua carreira? Eu há coisa de 3, 4 anos. Santos e Quedores nós não acabamos. Nós fizemos ali um interregno e ficamos aqui. Estávamos um bocado cansados também daquela rotina de... Dois anos grava de disco e estrada. Dois anos grava de disco e estrada. Portanto, já há mais de 25 anos juntos. Quisemos dar aqui um intervalo e cada um foi fazer as suas coisas. E eu tinha que fazer também um disco a solo e fui... Um bocado os meus pais são os dois de Cabo Verde. Eu nasci em Moçambique. A minha filha é portuguesa. A mãe... Tem uma grande luta. O Orião de Angola, portanto, está aqui a lusofenia. Sim. E então, devido a isso também, cada vez mais, acho que o mundo está nesta mistura. Então, foi um bocado à procura destas raízes, à volta do violão e do cavaquinho, que o cavaquinho é um instrumento muito português. Bem tradicional. E que acaba por sair muito... e bem explorado pelo Brasil e pelo Cabo Verde. E então, à volta destes dois instrumentos, fui à procura também de algum repertório, até para espetáculos. E um bocado dessa, disse, ir às origens. E que me deu um gozo muito especial, porque até conheci músicos novos e diferentes, de outra comunicação completamente diferente. E que me deu gozo. Portanto, eu tenho estado com esta lusofenia um bocado, a dançar um bocado com esta lusofenia, desde mesmo este o maior. É com o Danny Black, um grande músico de São Paulo, no Brasil, que vem daquele grupo da Maria Gadu e, portanto, eles estudaram juntos. Há um movimento de música também que existe no Brasil, esta nova geração. E ele vem deste movimento. E a ideia foi essa, juntar também um bocado na lusofenia, de vozes de Paulo Flores, de vozes completamente diferentes também, da Lura, do Cabo Verde. E então foi essa mistura. Evidentemente que isto já vão três, quatro anos. Olá, vi lá que agora está a preparar um novo trabalho. Um novo trabalho. Se calhar mais parecido ao que as pessoas estavam habituadas. E quando tem alguma data prevista para sair um novo álbum, um novo trabalho? Muito provavelmente, se é o primeiro single, já sairá antes do verão. Portanto, vai começar em Portugal e provavelmente... Esperamos aqui também pelo novo single, porque também temos uma grande comunidade também de Cabo Verde, que nos ouve todos os dias aqui também. Sim, um grande abraço para eles também. Eles certamente também estarão aqui a ouvir. Teremos então um novo álbum e um single, que está para breve e podemos também estrear depois aqui na WGFD. Completamente, completamente. Porque muita gente é seu fã, fã também dos Santos e Pecadores. Espero que um dia regressem também. Claro que sim. Quero mais alguma surpresa que tenha para partilhar com os nossos ouvintes. Mas já agora também todos os caberdianos e a todos os lusófonos que falam esta língua linda, língua portuguesa. Um grande abraço e parece que amanhã já está esgotado. Já. Se calhar então fazíamos dois dias, não era? Era melhor, não é? Está esgotado, hoje vamos ao domingo também. Mas é sempre com um grande prazer estar aqui e vir cantar e estar ao pé destas pessoas. E um grande abraço para todos vocês e Portugal e Cabo Verde e a Lusófonia, estamos todos juntos. Obrigada, Olavo. Neste novo álbum que pretende lançar, vai ter alguma participação especial de algum músico? A ideia é. Mas como é um género mais diferente também, um género mais parecido à pop onde eu estava, vai se calhar incluir aqui alguns destas da nova geração, alguns talentos. E Portugal está a surgir com muitos talentos e muito provavelmente vão aparecer. Esperamos então por essa novidade. Olavo Bilac, espero que amanhã certamente vai apresentar algum novo tema ou dar a conhecer o seu tema a solo na grande gala. Eu agradeço a sua participação aqui na WJFT. Espero voltar a vê-lo mais vezes aqui connosco e mostrar também à nossa comunidade. Estamos de longe, mas também gostamos de receber os nomes. Eu é que agradeço estar aqui com vocês. Esta miúda lindíssima, que já foi mãe. Já foi mãe. Não é? É verdade, é verdade. Continuas a ser sempre miúda, não é? É, eu gostaria muito de continuar a ser... Ela está a corar, pessoal, ela está a corar. Mas é um grande prazer estar aqui em New Bedford, estar aqui nos Estados Unidos com vocês todos. Para quem vá estar amanhã, se quiser, depois tenho também lá uns CDs para autografar. E para poder, nem que seja para dar um abraço. E estou aqui com um grande prazer estar aqui em New Bedford. Um grande abraço para todos. Bem, esperamos então pela manhã e as pessoas que queiram ir à gala ou se não, esperam que consigam ver o Olav Bilac e tirar uma fotografia, não é? Que é o que os fãs querem sempre. Obrigada pelo postar na WJFT. Espero que amanhã corra tudo bem e sucesso para esta carreira a solo. Esperamos então no verão pelo seu novo álbum e o single que queremos estrear aqui na WJFT. Ok. Muito obrigado também. Obrigada. Vamos então fazer uma pausa comercial. Voltamos já de seguida com mais música. E agora uma pergunta. Você está satisfeito com a sua atual companhia de seguros? Se não está, temos uma sugestão para si. A agência de seguros Neto, com escritórios na Rock Televonio e no Bedford e Presence Solita em Palmova, é agência para si, em preço.